E o Santos já começa a pensar na janela de transferência do meio do ano que acontece entre os meses de julho e agosto. Como vocês já sabem, o Santos espera fazer uma grande venda para ajudar no pagamento de dívidas, fluxo de caixa, mas também deve pegar uma porcentagem para qualificar o seu elenco para as competições do segundo semestre. Mas o Santos deve adotar uma estratégia diferente e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui todos os dias, tá certo? Matéria da UOL que fala o seguinte, o coordenador esportivo Falcão tenta tirar o poder do técnico e presidente na busca por reforços do Santos. Falcão entende que o Santos precisa valorizar mais o trabalho de avaliação do clube e depender menos das sugestões do técnico Odair Helma, do presidente Andrés Rueda e demais dirigentes. O coordenador acredita que o Santos precisa receber todas as indicações possíveis, mas a prioridade deve ser trazer os jogadores aprovados pelos analistas. O Santos, por exemplo, trouxe três jogadores do Água Santa de uma vez, após conversa do presidente Rueda com a diretoria do clube de Diadema. Gabriel Inocêncio, Lua Dias e Bruno Mezenga chegaram em poucos dias e sem avaliação prévia. Bastaram o papo de Rueda e a aprovação de Odair. Odair meio que aceitou os três jogadores, porque o Santos meio que estava sem tempo também de conseguir outros atletas, então ou era o trio do Água Santa ou o Santos ficaria sem nenhuma contratação. Gabriel Inocêncio, justiça seja feita, está jogando bem, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Lua Dias se machucou, a gente ainda não conseguiu ver muito dele. E o Bruno Mezenga não vem com tantas oportunidades com o técnico Odair Helma. Mas o que eu quero falar em relação a isso é sobre fortalecer o trabalho do analista de desempenho, que é isso que acontece na Europa. Eu sempre dou esse exemplo aqui nos vídeos do canal, que, por exemplo, Barcelona, Real Madrid, possuem um departamento de análise e desempenho que acompanha jogadores, principalmente jogadores mais jovens, principalmente jogadores mais jovens, e eles acabam indicando para o presidente, para o diretor, para o coordenador, e aí acaba realizando a contratação. Ah, Nájila, mas pode ser que com o analista indicando, mesmo assim o Santos erre em algum jogador? Sim, pode ser. Futebol não é uma ciência exata. Tem jogador que a gente jura por Deus que se vier para o Santos vai arrebentar, e o cara meio que flopa, não joga nada. E também tem o inverso, que a gente acha que algum jogador pode não dar certo aqui, vem no Santos e acaba se consagrando. Futebol, repito, não é uma ciência exata. Mas eu acho que a partir do momento que você tem dados, você acompanha um jogador pela TV, no estádio, que isso é importante também, você tem dados, você consegue indicar para a diretoria um jogador que pode mais dar certo do que errado no Santos. Outra questão. Ah, Nájilo, o Santos não tem dinheiro. Exatamente por isso também é importante o trabalho da análise e desempenho do Santos. porque você consegue ir em mercados com jogadores de qualidade que não estão tão visados no momento, com o salário mais baixo e com o valor de compra mais baixo também. E se der certo, esse jogador pode te dar um retorno técnico, que é ótimo, e lá na frente também pode te dar um retorno financeiro. Então, você paga dois, você pode receber seis, né? Então, isso é importante também. A gente sempre brinca aqui, né, que cada vez mais os jogadores brasileiros estão deixando os clubes para jogar na Europa. Lá eles se valorizam. E você acha que é o presidente do Real Madrid que assiste os jogos do Santos para ver se o Ângelo é bom, se o Marcos Leonardo é bom? Presidente da Roma que assiste para saber se o Marcos Leonardo é bom? Não é. Tem analista de desempenho que vai falar, olha, aquele cara ali é bom, vale o investimento. Você acha que o Real Madrid gastou milhões no Hendrick? Por quê? Porque algum analista lá do Real Madrid falou, esse menino é bom, pode despejar essa fortuna em dinheiro que pode dar certo. A chance de dar certo é maior. Então, espero que o Santos fortaleça cada vez mais esse departamento. Não só na gestão Andrés Rueda, mas que vire algo recorrente, né? Porque é legal você ter a indicação do técnico e a indicação do técnico dar certo como foi o Dodi, por exemplo, é legal. Mas também tem o caso contrário. Você ficar refém só da visão do treinador e aí o treinador vai embora, a gente sempre brinca, né? Ah, deixou a herança aqui. Às vezes a herança é boa, mas às vezes a herança não é tão boa assim. Então, tem que fortalecer essa questão de análise de desempenho. E uma outra coisa que eu quero destacar em relação a isso é sobre a viagem que o Santos autorizou do analista Caio Nascimento para a Copa do Mundo Sub-20. Matéria também da UOL que fala o seguinte. O Santos viabilizou pela primeira vez a viagem de um analista, o Caio Nascimento, para acompanhar presencialmente uma competição fora do Brasil. A diretoria do Peixe fez um levantamento e não encontrou nenhum histórico de viagem de analistas em competições da FIFA. Há um credenciamento exclusivo para scouts. O Santos nunca realizou esse trâmite. O Santos cobre diversas competições remotamente, mas será a primeira vez em loco. Caio Nascimento deve se dividir entre Buenos Aires e La Plata. Outros clubes grandes do Brasil têm essa rotina de enviar profissionais às competições, enquanto o Santos nunca enviava representantes. Os próprios organizadores dos torneios e analistas de outros clubes cobravam o enviado do Peixe. Então, isso também é bom, porque, como eu falei, não é a mesma visão que você tem na televisão de vídeo que você tem no estádio. A percepção é outra. Você consegue acompanhar outras coisas no estádio que, às vezes, na TV você não consegue. A movimentação do jogador com e sem a bola. Então, isso é importante também para uma análise mais completa. Mas, continuando aqui sobre a questão do Falcão, vem falando também a matéria da UOL sobre a mudança no perfil do Falcão. E a matéria fala o seguinte. O coordenador esportivo Falcão sofreu críticas por ser pouco atuante no dia a dia do Santos, mas a UOL apurou que sua postura mudou nas últimas semanas. Em uma função nova na carreira, o ex-jogador e técnico demorou a se adaptar, porém, tem sido mais decisivo e próximo aos departamentos do clube. Falcão tem avaliado jogadores junto aos analistas e conduzido reuniões com empresários e possíveis reforços. A comissão técnica pode participar, mas o rei de Roma entende que o scout precisa aprovar as contratações e analisar com calma. O Santos quer trazer reforços na reabertura da janela internacional de transferência. O Peixe quer, pelo menos, um zagueiro canhoto, um meio campista e um atacante de velocidade. Eu, na ágila, também colocaria aí um lateral esquerdo, porque com a lesão do Felipe Jonathan nós só temos o Lucas Pires e o Gabriel Inocenso, que fica nessa, esquerda, direita, esquerda, direita, e também o centroavante, principalmente se o Marcos Leonardo for vendido, que, ao que tudo indica, tem tudo para ir para a Europa. Então é isso. Espero que o Santos fortaleça, sim, o departamento de análise e desempenho. Volto a falar aqui, não quer dizer que a indicação do analista é 110% de certeza que vai dar certo, mas eu acho que você reduz a chance de dar errado. Eu acho que é uma forma também de você valorizar o dinheiro do clube, do que apenas indicações de técnico, de presidente, de empresários. pode sim receber a indicação do Odair. Ó, tem um fulano de tal que joga bem. Tá, mas qual que é a opinião do analista do clube? Acho que é importante, tá? Quero saber a opinião de vocês, se você discorda de mim, tá tudo certo, pode deixar aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.